Olá, boa noite. Estamos a falar com a irmã? Boa noite. Estamos a falar com a irmã Patrícia. Bem, irmã Patrícia, como é que correu este evento? Gostei muito. Realmente vivemos sobrenatural nessa atividade. Realmente o senhor se manifestou através do seu certo. E eu gostei muito. Muito obrigada. Muito obrigada a nós pela entrevista.